Fala pessoal, estamos aqui para mais um Por Onde Anda, meu nome é Samuel Rezende, sou repórter de Super Esportes aqui do Portal Y. Hoje nós vamos conversar com Giovanni, ex-jogador de Cruzeiro, América, Benfica, Barcelona, entre outros clubes. Giovanni, prazer receber você aqui, muito obrigado por aceitar nosso convite, tenho certeza que vai ser muito proveitoso a gente relembrar tanto os seus principais momentos, quanto as transferências, as polêmicas também, e quanto seu momento atual, que o pessoal gosta muito de saber isso. Samuel, é um prazer todo meu estar podendo falar com você aí, vai ser um prazer estar falando, dando entrevista aí para o público aí. Bacana. Giovanni, a gente sempre começa esse quadro aqui perguntando para o nosso entrevistado como que está a rotina dele, se no caso seu, eu vi que você trabalhava como agente de jogadores, você ainda está relacionado a isso, ainda mexe com alguma coisa relacionada ao futebol? É, em 2014 nós montamos a nossa empresa, né, eu, Cleber Monteiro, que também foi jogador, e meu soco Roberto Sunção, e de lá para cá a gente, a gente se é jogador, né, estamos trabalhando nesse ramo, e para mim, né, na verdade só troquei um pouco, né, saí do gramado, mas também faço esse meu trabalho hoje como empresário, estou no ramo também, porque é uma paixão, né, ô Samuel, a gente viveu muito tempo, eu vivi muito tempo, né, como jogador, 17 anos de carreira, mais a base, né, mais de praticamente aí só no profissional quase 20 anos, e hoje podendo também atuar nessa área, então para mim é um privilégio, um prazer muito grande. Você participa diretamente das negociações, ou é mais na parte administrativa da empresa? Olha, eu participo mais nessa parte administrativa, o Cleber fica mais para a viagem, mais a apresentação de jogador, é, realmente eu, eu, eu prefiro ficar mais descansado, né, vamos dizer assim, porque eu, eu peguei uma fase muito, assim, muita viagem, principalmente nos Estados Unidos, no tempo que eu joguei lá, e as viagens são muito longas, e realmente eu, eu prefiro que o Cleber viaja, e eu fico mais nessa parte administrativa, né, aqui, mas não quer dizer também que algumas vezes eu, eu tenho que viajar. Perfeito. E tem algum jogador que, com passagem aqui no futebol mineiro, que vocês trabalham? Bom, nós temos o Júlio Brumato, que passou pelo Cruzeiro pela base, depois foi para o Bahia, e do Bahia foi vendido para a Dinamarca, né, então o carro-chefe hoje é o Júlio Brumato, ele está na Dinamarca, também tem o Pedro Souza, que é o, o, o goleiro, vamos dizer assim, o guarda-redo do Benfica, né, e, então, esses dois são jogadores que já estão no profissional, e os outros, né, estão na base ainda, e eu tenho, é, grande esperança que eles também possam chegar, né, tem jogador na América, e no Cruzeiro também, eu creio, o Ivanilson no Cruzeiro, né, tem o Felipe no América, o Paulo também no América, né, tem o Igor também, que vai disputar a Taça São Paulo agora, né, com o time do Espírito Santo, e o Pedro também, que está no time do Sul. Então, eu espero que esses jogadores aí possam, é, daqui a um tempo, né, ter o Davi também, que a gente está olhando também, que é bem novinho ainda, né, mas eu creio que esses jogadores aí possam ser, assim, jogadores de nível de Europa. Perfeito. E você trabalhava com construção civil também, certo? Isso, é uma outra área também que eu atuo, até mesmo, Samuel, por, a dificuldade de poder estar saindo também daqui, né, de Belo Horizonte, por causa disso, né, a construção civil, eu sou mais um investidor, mas sempre preciso de estar aqui, essa parte burocrática também, em reuniões também, né, Então, é, é uma parte também que eu amo muito, se eu não fosse jogador de futebol, o meu sonho é ser engenheiro civil, né, então, sempre quando falo em obra, eu amo muito, eu gosto muito dessa construção, né, civil, de estar vendo, né, como começo um prédio também, né, no final, quando essa obra é entregue. Então, é, são duas paixões, assim, que eu tenho, né, o futebol e também essa área também, né, de gestão financeira também, que eu que realmente faço toda a gestão daquilo que eu tenho, né, eu aprendi isso no longo desses, vamos dizer assim, 22 anos de investimento, desde 20 anos que eu sou investidor e hoje eu posso ter, né, essa, fazer essa administração do meu próprio patrimônio. Então, isso é, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto e que tem feito com que a cada dia que passa, né, eu tenho mais entusiasmo com, com, realmente, administrar aquilo que eu conquistei na minha carreira. Bacana. E pra gente fechar essa parte mais atual, digamos assim, vamos pro lado um pouquinho pessoal, Giovanni, pro pessoal saber onde que você tá morando, como que tá a rotina sua atualmente, o que que você gosta de fazer no seu tempo livre? É, Samuel, eu moro na Pampulha, né, hoje eu sou pastor evangélico, né, e dedico grande parte do meu tempo na obra, né, como pastor, um pastor voluntário, né, deixar bem claro que o, a Bíblia fala que, é, todo homem é dito do seu salário, né, então o pastor tem que receber o salário, mas graças a Deus, né, eu, eu, eu sou um pastor voluntário, Deus me abençoou, e eu tenho feito essa obra, é, como voluntário, dedicando meu tempo, né, e também as obras sociais também, casa de recuperação, né, que a gente, que a gente ajuda, e vários outros, é, segmento, a PAI também, eu sou padrinho da PAI aqui em Belo Horizonte, é, desculpa na minha cidade, né, casa acolhida para destaque também aqui, eu, eu sou padrinho lá, eu ajudo, então algumas coisas, obras sociais que a gente, tá no coração da gente, e a pregação do evangelho, né, que, é, em 2006 eu fui um dia do pastor, e hoje esse ministério, é, eu amo fazer, né, visita para as pessoas, orar pelas pessoas, então eu fico, é, grande parte do meu tempo ligado realmente ao ministério. Show. É, você foi promovido, agora a gente voltando ao seu início de carreira, tentar fazer uma ordem mais cronológica aqui, lá em 97, com o Alto Ori, queria relembrar esse início de carreira seu, como que foi entrar naquele time, que depois seria campeão da Libertadores, né, como que foi a recepção, quem que mais te ajudou ali, naquela transição, como que era a sua relação com o Alto Ori? Ô Samuel, na verdade, assustei muito, né, nós fomos campeões sul-americano em 97, e aí, quando, no Paraguai, se não me engano, na volta, eu, quando eu cheguei, eles falaram comigo, ó, Giovana, não, eles estão falando que você tem que ir profissional, eu falei, o quê? Dezessete anos, né, então, no mesmo momento que eu cheguei de viagem, eu morava na Toquinha, né, na Toca 1, e eles mandaram, não, pode pegar tudo que você tem, que você vai, a partir de hoje, você vai morar na Toca do profissional, e quando eu chego lá, eu deixo minhas coisas lá no quarto, e eu vou para entrar dentro do vestiário, e quando eu entro, você vê aqueles grandes jogadores, né, que era um sonho de estar um dia com eles, né, o Dida, Clayson, né, Palinha, Gotardo, e outros mais, né, que estavam ali, né, que Marcelo Ramos, naquele plantel, e eu assustei um pouco, né, porque dezessete anos, você acaba sendo campeão, e depois, já logo, já entrar no vestiário, e já sabendo que você vai fazer parte daquele grupo, né, a partir dali, eu assinei o meu primeiro contrato também, é, como profissional, as coisas começaram a caminhar, e a princípio foi muito difícil, sabe, Samuel, é, é, eu sou do interior, né, você chegar, e com dezessete anos, você já está no profissional, já, as pessoas já começaram a falar sobre você, para mim foi um pouco, um baque, assim, é, um pouco grande, porque, é claro que era um sonho meu, mas não esperava chegar tão rápido, é, no profissional, e, a adaptação foi perfeita, eles me ajudaram muito, muitos jogadores, é, me ajudou, o caso do João Carlos, que, né, não poderia deixar de citá-lo, um grande amigo até hoje, me ajudou muito, na minha chegada, é, ali no, no profissional, e outros jogadores, né, aqui, é, caso do Fabinho, do Dona Zé de Oliveira, também, me ajudaram muito, e, então, sou muito grato, né, aquele plantel que, que me ajudou muito, que me recebeu muito bem, claro que foi difícil, né, adaptação, né, treino, mas eu sempre fui um jogador de muita personalidade, então, eu creio que, adaptação foi, foi bem tranquila, né, foi um susto no, no princípio, mas depois foi, eu tive uma adaptação bem tranquila, pelo, pelo meu caráter, né, por ser bom de grupo, por ter, também, é, uma, uma personalidade, é, bem forte, também, então, isso ajudou muito na adaptação. O João Carlos participou aqui do, do Por Onde Anda, também, cara, sensacional, contou a história boa demais, é, mas, ô Giovanni, no ano seguinte que você subiu, em 98, você foi emprestado ao América, aquilo, de certa forma, a gente pegou de surpresa, é, você acha que foi, como que você lidou com aquilo ali na época, você acha que realmente era uma boa ideia pra você ser emprestado, como que te informaram, né, falaram com você, ô Giovanni, a gente acha que é uma boa te emprestar por conta disso e daquilo? É, realmente, eu não esperava, né, foi o segundo semestre, 98, tanto que eu quase decidi o campeonato, eu tive uma lesão, por Balgia, em 98, princípio do ano, e eu voltei na, na final da Copa do Brasil, nós e Palmeiras, né, e quase que eu decidi o jogo no, se não me engano, no, não sei se foi no, não foi no Parque Antártico, não, acho que foi na, é, mas esqueci, mas eu quase que eu, 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 eu empatei esse jogo, e logo depois eu fui no Pacaembu, tô lembrando, e logo depois eu fui emprestado, né, pro América, não esperava, mas, é, sempre eu agradeço o Marcos Salum, né, um grande amigo também que eu fiz no futebol, porque, Samuel, sempre eu falo que os verdadeiros amigos, eles estão, é, no momento de você mais precisar, é, então, se você, no momento bom, você tem um amigo pra te auxiliar, é legal, mas, o que me marcou muito foi a minha ida pra lá, o Hélio dos Anjos também, que me apoiou muito, um grande amigo também que eu fiz no futebol, foi meu treinador na América, e o Salum, que era o presidente, né, que deu o maior suporte pra mim lá, e por isso que o América tá, também, na minha história, no meu coração, por essa porta aberta, né, no momento que eu mais precisava, aprendi muito na América, peguei grandes jogadores lá, né, o Dinho, né, que jogou no São Paulo, foi campeão do mundo, peguei, é, o Marcantano Boiadeiro, o próprio, o Ivanilso, o Técio, o Irênio, né, o Dimba, é, nós fizemos ali, o Dário, que era o volante, né, fizemos ali um grande grupo, né, o América, no Brasileiro, de 98, né, infelizmente, né, no último minuto, faltava dois minutos pra terminar o jogo contra o Palmeiras, no Independência, nós somamos o gol, e caímos esse ano, então, a alegria minha de também ter representado esse clube, e hoje eu vejo o América, né, tão bem assim, Libertadores e tudo, e a gente fica feliz, né, de saber que eu tive duas passagens por ali. E você aprendeu alguma coisa lá no América, que utilizou muito no ano seguinte no Cruzeiro, alguma coisa que você desenvolveu lá, e quando você retornou ao Cruzeiro, você tava bem melhor do que quando você saiu? Ah, com certeza, né, o Samuel, na vida a gente sempre aprende algo, né, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e nesse grupo do América, nós unimos, na verdade, a juventude com a experiência, e você acaba, a cada treinamento, e a cada jogo, você acaba aprendendo algo, né, com o próprio treinador, que foi o Hélio dos Anjos, a comissão técnica, eu fui pra um ambiente diferente, né, do que era o Cruzeiro, então, realmente, a gente acaba vendo, tendo uma visão diferente, os clubes é totalmente diferente, a mentalidade é muito parecida, porém, tem algumas coisas que são diferentes, né, pessoas diferentes, então, você acaba aprendendo, e no América, eu tinha uma experiência, seis meses, assim, muito boa, né, no qual eu aprendi muito, né, tenho muito respeito, admiração por aquele grupo, né, em termos de amizade, também, foram momentos, assim, que eu fiz grandes amigos ali no América, voltei a jogar, né, com o Ranieri, que foi campeão comigo na Sub-17, no qual é um irmão pra mim, também, isso me fez muito bem, também, né, o próprio Álvaro Pelé, também, então, a gente aprende a cada dia, e o América, na verdade, foi também uma escola pra mim, onde eu creio que eu voltei mais fortalecido, mais maduro, também, pro Cruzeiro, né, isso me deu uma bagagem melhor de quando eu saí do América pra voltar pro Cruzeiro em 99. Fugindo um pouquinho da ordem que eu tinha comentado com você, mas pra gente não perder o tópico do América, como que foi a sua volta ao América, foi tão proveitosa quanto essa, igual você tá falando aí? Lá em 2000, mais no final dos anos 2000? Isso, foi também, igual eu tô falando, foi muito interessante que o América foi um clube onde abriu a primeira porta em 98, né, em 2012 também, em 2012, 2013, e abriu a porta pra mim. Naquele momento, eu tava saindo Vitória da Bahia, né, e eu precisava, o Samuel, eu tava naquele dilema, eu paro agora, eu não paro, e eu sabia que eu tinha condições de jogar ainda, pelo nível técnico, nunca tive lesão grave, graças a Deus, e eu pude, naquele momento ali, eu queria voltar pra casa, porque eu já tava, eu vim pro Cruzeiro em 2005 e 6, 6 e 7, então já tinha, mais ou menos, aí, mais de, vamos colocar aí, 6 anos, né, 7 anos fora de casa, fora de Minas Gerais, porque eu, eu fui pra Inglaterra, depois voltei pra Portugal, passei um período também, desculpa, Portugal nos Estados Unidos, e passei um período na Bahia, e, então, eu já tava querendo voltar pra Minas Gerais, e tava mais em casa, mais próximo dos amigos e tudo, e a América abriu essa porta também, né, onde foi pra mim, assim, um momento, assim, muito, muito especial também, né, assim, nunca tinha jogado com o Alessandro, já conheci, mas fiz uma amizade muito boa com o Alessandro, né, voltei a jogar com o Fábio Júnior também, né, então essa passagem, conheci o Thiago Alves, que hoje tá no Japão, que depois acabei, sendo padrinho de casamento dele, eu, nós ajudamos, né, a fazer o casamento dele, hoje tem dois filhos maravilhosos, né, e a gente fica muito feliz, né, o próprio Matheus, goleiro da América, né, e que hoje tá no Braga, é recordista de, de, de jogos lá, se não me engano, como, como goleiro, né, então a gente fica muito feliz de, de também ter voltado, e ter conhecido, assim, também, é, pessoas especiais, né, então a gente, o Milagres também, que me trouxe, eu fico muito feliz, tinha jogado com ele na primeira, né, passagem no América, como que as coisas, depois ele como treinador, né, então eu agradeço aí o Milagres, né, por ter aberto essa porta aí, então voltei pra minha casa, voltei pra Belo Horizonte, pra mim, pra minha cabeça, foi, assim, o que eu mais precisava do momento, é voltar, né, pra um clube aqui em Minas Gerais, e o América, né, abriu essa porta. E retomando lá, a sua passagem pelo Cruzeiro, não tem como não falar de dois mil, né, Giovanni, acho que é um dos momentos mais especiais da sua carreira, queria que você relembrasse, eu sei que você já deve ter cansado de falar, mas, como eu te disse, foi um momento tão especial, que eu acho que toda vez que a gente conversa com você, é legal relembrar, que foi aquele gol do título, né, da Copa do Brasil, em cima do, do São Paulo, queria que você relembrasse aquele momento, o conselho do Muller, que teve ali, como que foi pra você a sensação de fazer o gol, e o quanto aquilo, você acha que impactou no decorrer da sua carreira? O meu sonho, assim, de ser um jogador de futebol, Samor, foi o primeiro pra ajudar os meus pais, eu nunca pensei em, em ser um cara famoso, pra, pra ter as coisas pra mim, o sonho meu, eu vim pra cá realmente, pra, pra abençoar meus pais, pra dar uma casa pra ir boa, um carro, pra, realmente honrar, né, o nome da minha família. E nesse dia, eu fui um dia especial, porque meu pai estava lá, ele completou 75 anos. Então, Samor, imagina só, você entra em campo com 85 mil pessoas, 20 anos de idade, representando milhões, né, de pessoas, porque a torcida do Cruzeiro é enorme, uma torcida fanática, a chance de o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil dentro do seu estado, de sua própria casa, e ao mesmo tempo também, aquele frio na barriga de saber também que, talvez, milhares de pessoas poderiam sair dali decepcionadas, né, propriamente meu pai. Então, foi um dia muito especial pra mim, eu convidei minha mãe pra vir, minha mãe sempre, não de jeito nenhum, quer ficar em casa. Meus irmãos vieram, alguns deles, né, pra acompanhar essa final, e pra mim foi um jogo, assim, muito emocionante, não só pra mim, mas também pra todo torcedor do Cruzeiro, que fez parte, que faz parte dessa história, realmente, eu creio que não foi o título mais importante do Cruzeiro, porque o Cruzeiro teve muitos outros títulos mais importantes, mas, não só pelo gol, né, por tudo que aconteceu, o Kleber tirou aquela bola, ela tá praticamente, o André defendeu, a bola já é quase entrando, mas foi um dia muito especial, e, na minha opinião, foi um dia mais emocionante, né, talvez, de toda a história do Cruzeiro, né, em termos de emoção, porque, por tudo que aconteceu naquele jogo, São Paulo, né, na minha opinião, foi, teve ali um dos melhores elencos, que eu já vi, né, o São Paulo teve, né, foi tricampeão brasileiro, também, tinha um grande elenco, naquela época, também, eles foram campeões mundial, também, mas, esse elenco, também, tinha grandes jogadores, né, Fábio Aurélio, Raí, Belete, França, Edmilson, né, Rogério Senna, então, realmente, eles tinham tudo, também, para conquistar, esse campeonato, mas, foi um dia, assim, separado, por Deus, para nos abençoar, foi, momento mágico, também, estava muito organizado, nosso time, a gente tinha uma amizade, muito grande, Samuel, então, isso faz, a diferença toda, né, quando você, tem jogadores que sabem o que faz, né, eu lembro, o Dona Isete Oliveira, falou, Giovanni, você não precisa vir até no meio, aqui, para marcar, você vai ficar lá na frente, para puxar o contra-ataque, nós vamos, colocar a bola em você, e depois, dali para frente, é você que vai resolver, então, não desgasta muito, eu vim aqui para trás, não, o Marcos Paulo, falou, Giovanni, pode ficar tranquilo, aqui, eu marco o Jax, ó, não precisa voltar tanto, entendeu, o Ricardinho, também, orientando, falando, falando, ó, Giovanni, pode jogar lá, e, e isso, a gente ficava tranquilo, né, não desgastava muito, porque atrás, e só ia, realmente, tinha fôlego para atacar, então, quando a bola cai no meu pé, né, um contra um, era difícil parar, exatamente por isso, porque eu tinha, o descanso deles ali atrás, então, isso, a gente vê, a humildade de cada jogador, cada um fazia a sua função, né, eu lá na frente, o José, o José na frente, e os outros, né, aqui atrás, né, segurando, né, na marcação, e ao mesmo tempo, também, chegando ao ataque, né, você tem um Marcos Paulo, né, um fôlego daquilo, né, um grande jogador, Ricardinho, mesma coisa, era um cara que defende, ataca, Jackson também defendia, atacava, e, o que jogou, que é dia, foi o Jackson, Marcos Paulo, Ricardinho, e o Dona Isete Oliveira, né, Dona Isete vai ficar mais centralizado, Ricardinho, Jackson, e o Marcos Paulo, eu e o José, então, realmente, Rodrigo no lateral, Clebão, Cris, Sorim, né, que saía muito pro ataque, defendia também, mas saía muito pra dar o suporte lá na frente, e o André, então, realmente, esses caras aí são, é um grupo que eu falo que são guerreiros, apesar de jogar muita bola, e, ao mesmo tempo, também, tinha uma disciplina tática, assim, perfeita, né, tanto que depois nós ficamos na reta final aí, com, eu, Miller, Fábio Júnior e Oséias, nós jogamos com quatro atacantes, né, apenas só o Dona Isete Oliveira e o Ricardinho no meio campo, e jogamos com, imagina, um time, é, claro que precisava de ganhar, mas jogar com quatro atacantes, Fábio Júnior e Oséias são cara de área, eu e o Miller, praticamente, dois jogadores que não tem muita característica de marcação, e, e fazer aquele jogo, né, pra mim, foi, assim, um grupo que me marcou muito, É, e o, o lance ali da falta, o conselho do Miller? Ó, o Miller, na verdade, eu fiquei com medo dele, sempre eu brinco, né, que o Miller, ele fala assim, Giovanni, chuta forte, só que, o Miller é tão experiente, e, na minha opinião, sem dúvida alguma, tá, foi o melhor jogador que eu já joguei, o melhor, pra mim, na minha opinião, eu joguei com muitos jogadores bons, mas, o que me impressionava, nele, antes da bola chegar no Miller, o Miller já sabia o que fazer, o lance do gol do Fabio Júnior, foi isso, né, ele chegou perto de mim, Giovanni, você vai bater, bate forte, e aí, eu tava posicionado, ele me viu posicionando, de uma forma, que eu não ia chutar forte, ia bater colocada, então, ele chegou pela segunda vez, pela terceira vez, falando comigo, meio que bravo, assim, eu falei, rapaz, ou eu bato forte, ou se não, vou apanhar no vestiário, aí, eu sempre brinco com ele, assim, e fui feliz, né, escutei a voz da experiência, porque o Miller, ele foi campeão de tudo, né, então, a gente tem que, é, realmente escutar a voz da experiência, aquele dia ali, realmente, o Miller tem grande participação, naquele gol, porque eu pude escutar, aquilo que ele me falou. Os experientes, te passaram muita tranquilidade, nesse dia, né? Com certeza, isso, o Samuel, é muito importante, né, na verdade, eu, eu tinha 20 anos, a responsabilidade ali, de poder, cobrar aquela falta, né, e eu preferia a falta, viu, Samuel, porque se fosse pênalti ali, eu acho que, a, eu acho que ia ser muito mais complicado, a pressão ali, naquele momento, porque se o Rogério Pinheiro, não fizesse falta, o Rogério Pênalti, o Rogério Senna, ia fazer pênalti, ou eu entrar com bola e tudo, porque ali, eu já estava em alta velocidade, ele não ia me parar, a não ser com pênalti, não tinha como me pegar a bola. Então, eu acho que foi até a falta, até mais tranquilo, que propriamente um pênalti, né, porque a falta ali, a responsabilidade, por mais que seja grande, ainda é menor do que um pênalti, aos 44 segundos do tempo. Então, eu, o Milha ali, me aconselhou, o próprio, é, Dona Zé de Oliveira, que está na barreira, ele, se a gente for olhar, ele deu um tranco na barreira, a barreira um pouco que mexeu ali, então, é, é sempre bom ouvir, a voz da experiência, o Milha foi um dos caras, assim, que eu, que eu aprendi, sempre nas minhas entrevistas, eu falo dele, porque, foi um monstro do futebol, foi um cara que, onde passou, né, passou no Santos, ganhou, passou no São Paulo, ganhou, passou no Cruzeiro, ganhou, né, passou na Seleção, ganhou, então, é um cara que, realmente, é, de grande valor, um grande amigo, e que, realmente, aprendi muito com ele. Bacana. É, no ano seguinte, vocês tiveram uma eliminação para o Palmeiras nos pênaltis, nas quartas de final da, da Libertadores, queria que você comentasse sobre, é, não só, essa eliminação, mas o ano em si, né, porque, você acha que o Cruzeiro poderia ter ido mais longe, nas competições, como que você lembra desse, seu último ano pelo Cruzeiro, assim, na primeira passagem, né? Ó, na verdade, nós empatamos com o Palmeiras 3x3, fizemos um bom jogo, estava ganhando 3x2, e eu fui expulso nesse jogo lá, contra o Palmeiras, injustamente. eu, eu, realmente, o Pedrinho, ele, ele, ele deu um drible em mim, e aí, como também, eu era muito rápido, já 21 anos, eu recuperei a frente dele, e ele, ele, como se fosse assim, ah, o Giovanni, me deu um, alguma coisa assim, foi falta, e o juiz, já tinha amarelo, o juiz me deu o segundo amarelo, injustamente, tentaram, né, reverter a situação, mas não teve conto, se eu tivesse o Varo hoje, ia ver que realmente, não, é, nem esbarrei nele, eu peguei, foi a bola, entrei na frente dele, ganhei a bola, e, uma coisa que, assim, o Alessandro entrou no meu lugar, entrou muito bem, acho que fez até o gol, mas, eu estava num bom momento, eu estava como um dos artilheiros, da, dessa Libertadores, eu fiz sete gols nessa Libertadores, e era um jogo decisivo, né, a torcida, sabia do meu potencial, né, eu representava naquele momento ali, é, assim, o torcedor do Cruzeiro, é, um jogador que poderia, nesse jogo, fazer a diferença, com certeza, eu estava naquele momento ali, onde, a minha, a minha cabeça também, de ser um dos artilheiros da Libertadores, então, eu creio que, né, tanto que foi para os pênaltis, se eu tivesse naquele jogo, um dos batedores de pênaltis, era eu, eu ia também, né, poder bater o pênalti, ajudar nessa área, porém, infelizmente, fiquei muito chateado, né, porque não era para expulsão, e perdi essa, esse jogo contra o Palmeiras, se não me engano, foi nas quartas, né, contra o Palmeiras, e, e perdemos a oportunidade, de ir mais longe na Libertadores, eu acho que é uma Libertadores, para a gente estar, realmente, brigando, pelo título, e eu creio que, neste ano, o Cruzeiro, tinha um grande elenco, tinha tudo para chegar nessa final. Bacana. Giovanni, queria falar sobre sua venda para o Barcelona agora, você chegou a ver uma entrevista do Jorge Machado, falando sobre ela? E eu cheguei a ver um trecho dessa reportagem. É, o podcast, ele fala que foi a melhor venda da carreira dele, não assim, a venda mais alta em valores, mas que ele considera a melhor venda pela negociação, porque o Zezé estava pedindo 12, aí ele fala 22 no telefone, e aí o pessoal do Barcelona vai lá e fala que pagava 18, e aí ele contou essa história, eu queria que você falasse, você já sabia dessa história antes? ele chegou a te falar, você também ficou surpreso com essa negociação tão rápida, pelos valores tão altos? É, na verdade eu nem sabia, foi depois desse jogo contra o Palmeiras, eu estava em casa e meu sogro já chegou, falou, Giovanni, acorda aí que a gente tem que ir para o Rio de Janeiro, que o, se não me engano, o Barcelona estava querendo. Tinha outros clubes, mas dois clubes da Itália, o Benfica que tinha feito uma proposta antes, e o PSV da Holanda também tinha feito, né? E aí concreto, as outras propostas foram mais baixas, e concreto foi essa do Barcelona. Realmente eu não sabia disso, né? Eu fiquei até surpreso, porque na negociação, um jogador, ele só, ele só vai na negociação, por causa que o clube já vendeu, e ele tem que assinar o contrato, ou tem que falar, eu quero ir, eu não quero ir, e realmente naquele momento, estava vivendo um bom momento, e todo jogador sonha, jogando no Barcelona, né? O Real Madrid, o Manchester United, e tudo. Então, nós fomos para o Rio de Janeiro, o sertão todo, e eu fiquei até surpreso, com essa, com essa história, né? que o Jorge Machado contou, realmente foi uma surpresa para mim, alguns amigos meus nem, eu nem, assim, eu estou um pouco desligado, sabe, Samuel? De muitas coisas, assim, tudo. Aí meus amigos me falaram, né? Eu vi essa reportagem, mas, sinceramente, eu fiquei até surpreso, né? Depois de tanto tempo, assim, vamos dizer, 2001, né? Depois de 21 anos, o Jorge Machado, ele fala sobre isso. Realmente estava, né? Na negociação, e a gente realmente não sabe o que, o que aconteceu, só fui chamado para o Rio de Janeiro, e assinei o contrato, né? E já, dois dias depois, já fui para a Barcelona. Então, tudo aquilo que envolveu, realmente, eu e meu sogro, nós não ficamos sabendo, né? Porque foi entre o Barcelona, e propriamente o Zezé, e o Jorge Machado, se eu não me engano, o Gilmar Veloso também estava, e foi isso que aconteceu. Você não participou diretamente, né? Das conversas? Não, não porque, é... E eu fiquei sabendo, como eu te falei, se eu não me engano, um dia, dois dias depois do jogo contra o Palmeiras. então, é... Se eu não me engano, já estavam negociando há uma semana, tinha, a imprensa falava que tinha, realmente, a negociação, mas só que nós, eu não sabia de nada. Nunca fui confirmado, que eu falei, Giovanni, o Barcelona vai fazer uma proposta amanhã, vai fazer depois da manhã. Nunca falaram com ela, eu fiquei sabendo através da imprensa, isso, eu fiquei sabendo que o Barcelona tinha esse interesse. Mas, o que foi passado mesmo, foi um dia, dois dias depois que nós saímos para o Palmeiras. Perfeito. E como foi sua chegada ao Barcelona? Você acha que esse valor tão alto pesou de alguma forma, te deu um pouco mais de pressão ali na hora que você chegou lá na Espanha? Samuel, eu acho que não. O problema é que o Barcelona, olha a diferença, né? O Vinícius Júnior, quanto tempo o Vinícius Júnior foi lá e ficou adaptação? Ele treinou no time B, o Vinícius Júnior, ele jogava no time A, ele descia para o time B, ele não fazia bons jogos, o Real Madrid tinha paciência com ele, ele treinou algumas deficiências, e quando eu cheguei lá, eu não tive tempo para isso não. Eu tinha que jogar. Então, se você ver hoje, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, são grandes exemplos disso. eles foram para o Real Madrid, eles tiveram um tempo de adaptação muito legal, e praticamente essa decisão aí da Liga dos Campeões, eles tiveram grande participação como dois jogadores jovens, porém, um dos jogadores junto com o Benzema, na minha opinião, e os dois foram os jogadores mais importantes nessa última conquista do Real Madrid. Por quê? Porque eles têm potencial, só que o clube sabia do potencial e foi moldando eles, eles têm que adaptar a ação e tudo, e eu cheguei, na verdade, numa bagagem como um dos principais jogadores aqui do Brasil, cheguei, realmente tinha grandes jogadores também, Samo, a gente não pode deixar de falar isso, porque é como se fosse assim, as pessoas sempre colocam culpa em... Ah, não joguei por isso. Não, tinha o Chave, que tinha um grande potencial, tinha o Inessa subindo, tinha o Saviola, tinha o Rivaldo, que tinha sido melhor do mundo, o Rivaldo do fenômeno, Fábio Rochenbach, tinha o próprio Luiz Henrique, tinha o Clávio, tinha o Avermars, então eu disputei posição também com os caras bons também, então, realmente essa adaptação minha foi boa, mas eu não tive um tempo, vamos dizer assim, de dois anos, três anos, para mim, para o Giovanni, tanto que eu era o segundo atacante, jogava pelos mais centralizados, como um número dessas, eu fui lá jogar de extremo direito, né, eu tinha que descer uma linha a mais e marcar o lateral, então, isso tudo influencia, né, hoje, o jogador, ele pode fazer mais de uma função em campo, né, eu aqui no Brasil, fazia essa função, ou pelas pontas, né, e depois aprendi a jogar como, como ponta direita, como ponta esquerda, cheguei a jogar algumas vezes como, como volante no whole seat, eu joguei como volante, segundo volante, então a gente, depois que vai ficar maduro, a gente vai entendendo melhor o jogo, né, mas eu fui para lá, eu só tinha uma posição para jogar, que realmente era, é o segundo atacante, o Barcelona jogava num sistema totalmente diferente, né, jogava um na frente, como joga hoje, e dois abertos, e eu fiquei como o extremo direito, que era a posição do Figo, né, e realmente, é, os primeiros seis meses foram muito bons para mim, fui eleito algumas vezes o melhor jogador da Liga, o melhor jogador da Liga dos Campeões também, mas eu tive uma lesão, e de lá para cá, depois do segundo semestre, realmente, eu tive poucos jogos, né, nós quase fomos campeões também da Liga dos Campeões, perdemos para o Real Madrid na, na semifinal, né, o Real Madrid fez a final com o Baile Evercurse, se a gente fosse campeão ali também, talvez a minha história, Samuel, seria mudado ali, porque eu tinha dez anos do último título, né, infelizmente não aconteceu, mas o Barcelona aprendia muito, um grande clube, tenho respeito muito grande por esse clube, e realmente, é, eu acho que se eu tivesse, a cabeça que eu tenho hoje, Samuel, tranquilamente eu jogaria lá, porque quando você está experiente, é como se fosse assim, Samuel, quando eu comecei a jogar, eu estava em tudo em qualquer lugar, e a bola não estava lá, no final da minha carreira, todo lugar que eu estava, a bola estava no meu pé, então essa é a diferença, por quê? Porque o posicionamento, você acaba dominando o jogo, o campo, você viu o Messi agora jogando na Copa do Mundo, o Modric, né, então onde os caras estão, a bola está no pé deles, por quê? Porque o posicionamento é tão bom, eles correm menos e produzem mais, então, é isso que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, e o Barcelona me ensinou muito, né, dar um toque na bola, o toque sai, então isso eu aprendi muito com esse clube, um clube, assim, muito especial para mim. E como era o vestiário, com esses jogadores de peso aí, a turma lá te tratou bem, quando você chegou? Ô Samuel, é, trataram muito bem, né, a adaptação foi muito, muito boa, né, o Rivaldo, foi um dos principais, assim, na minha adaptação, me ajudou muito, né, e até Carme me emprestou lá, o Rivaldo foi um grande irmão, né, me ajudou nessa adaptação, também o Fábio Rochenbach também foi comigo, o Thiago Mota, né, então nós tivemos, assim, uma grande amizade lá, o próprio Luiz Henrique também me ajudou muito, né, tinha uma grande amizade com ele, o Inesta, o Xavi, o Gabri também, que nós já tínhamos jogado no campeonato contra, no Chile, eu pelo Cruzeiro e esse pelo Barcelona, Vida Valdez, Pepe Reina, então esses jovens aí que surgiram na época, a gente tinha uma amizade muito grande, né, não tinha muita vaidade, é, exatamente, isso ajudou muito na minha adaptação, e tanto que depois, né, olha pra você ver como são as coisas, o Xavi já tava, né, e depois o Xavi deu essa sequência, né, o Inesta teve essa sequência, junto com o Ronaldinho, o Mestre subindo, depois o Barcelona virou, é, realmente uma máquina, né, então, realmente aqueles jogadores que estavam com a gente, não tinha uma, uma projeção tão alta, 2001, 2002, 2002, 2003, mas 2004, é, já estavam mais maduros e foram, campeão da Liga dos Campeões, infelizmente, né, porque eu tava no Benfica, e quase que nós tiramos ele, né, dessa Liga dos Campeões, quando eles foram campeões. Falar do Benfica agora, é, e lá você virou ídolo, né, você foi muito bem, ganhou vários títulos, o que você acha que teve de diferente ali do Barcelona, que você conseguiu alcançar patamares maiores, né, no Benfica, você conseguiu ter uma sequência maior, ficou mais anos no clube também, é, foi a adaptação, foi o esquema, o elenco, o treinador? É, na verdade, foi, o treinador é, muitas das vezes, é tudo, porque tem treinador que aposta em você, pronto, o Giovanni Svacheva é meu titular, e pronto, e o Antônio Camacho, né, que foi treinador do Real Madrid, jogou no Real Madrid, seleção espanhola, ele me trouxe, ele me viu jogando Barcelona, e me trouxe pro, pro, pro Benfica, né, então foi um paizão que eu tive lá, é, tive uma adaptação muito boa, é, cheguei, fui muito bem recebido, né, no, no plantel do Benfica, Nuno Gomes, Argel, tava, o próprio Roger, comentarista hoje, então foi muito bem recebido, os seis primeiros meses, foi por empréstimo, e, e depois, eu, o Barcelona, sentou meu acordo, e fui definitivo, com o Benfica, então o Benfica, foi um clube, assim, que marcou, né, a minha história, o Benfica, na época, eles têm um carinho muito grande, né, não só por mim, mas por todos aqueles jogadores, que tiveram ali, o Benfica, tava, tava uma situação financeira, muito complicada, dez anos sem títulos, sócios, tava desacreditado, já no Benfica, e nós, fomos, é, no primeiro ano que eu cheguei, foi temporada, dois mil e três e quatro, fomos vice-campeão, tinha um tempo, já que não era vice-campeão, e, no ano seguinte, dois mil e quatro e cinco, né, fomos campeão da taça, também tinha treze anos, que não ganhava a taça, aí, dois mil e cinco e seis, é, quatro e cinco, se eu não me engano, nós fomos campeão nacional, né, depois de muito tempo, é, dez anos, ia completar onze anos sem títulos, e, fomos campeões, é, portugueses, uma festa, é, muito grande, então, esse, esse plantel, depois do ano seguinte, fomos campeões da super taça, né, e, eu acho que ali foi a virada, Samuel, do Benfica, porque os sócios passaram a acreditar, veio a nova catedral, né, no Estado da Luz, e, eu acho que foi a virada, os sócios passaram a acreditar, e sempre quando eu vou lá, as pessoas têm um carinho muito especial, porque eles sabem que, imagina um clube como o Cruzeiro hoje, né, essa, essa indefinição do ano anterior, o que vai acontecer, vai fechar as portas, né, o Benfica estava nessa situação, bem complicado, e nós, né, a gente, pô, não tinha lugar de treinar, não tinha, às vezes, água quente para tomar banho, né, e hoje, eu vejo o Benfica, a estrutura, campo, treinamento, CT, um dos melhores do mundo, os sócios torcedor, o Estado da Luz, maravilhoso, então, isso tudo fez com que, aquele grupo, realmente, que foi campeão, né, da taça, da supertaça, e do campeonato português, fizesse com que o sócio torcedor, o sócio torcedor do Benfica, voltasse novamente, a acreditar no Benfica, né, Benfica é uma potência, a gente ia jogar na França, lotado, ia jogar na Suíça, lotado, ia jogar na Espanha, parece que tem mais português fora, de Portugal, do que Portugal, né, então, a colônia portuguesa, tanto que no Brasil também, né, o carinho é muito grande, o Benfica, é uma potência, e foi um, assim, um clube, assim, que joguei quatro temporadas, marcou a minha carreira, também marquei, também, um tempo ali, né, meu filho nasceu lá, é português, então, tudo, assim, em Portugal, experiência também, já fui pra lá mais maduro também, e pude desempenhar tudo aquilo também, que eu aprendi no Barcelona, então, assim, em Portugal, eu não tive dificuldade alguma de jogar, né, e fui muito feliz ali, naquele país. Giovanni, o que te motivou a retornar pra Europa em 2007, quando você vai pro Manchester City? Como que era ali o elenco do City? Eles ainda estavam engateando, se não me engano, ainda não tinha se tornado essa potência que é hoje, né, em relação a poderio financeiro, né, como que era a estrutura do clube, por que você decidiu voltar pra Europa nesse momento? É, na verdade, eu vim pro Cruzeiro em 2006, 2007, né, e logo após, tinha mais dois anos de contrato, e algo aconteceu, assim, que eu não, eu não fiquei satisfeito, sabe, por tudo que eu tinha feito pro Cruzeiro, me colocava treinar separado, eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, desiludido, eu acho que o ídolo, o jogador que fez a história, ele merece no mínimo um respeito, né, e naquela época ali eu não tive um respeito, eles me colocaram pra treinar separado, eu não achei legal aquilo, e eu pedi pra sair, ele falou, não quero salário, não quero nada, eu quero ir embora. Mas aconteceu alguma coisa pra eles fazerem isso? Não, não, não aconteceu, e aí, eu, eu não senti, assim, bem, eu falei, eu acho que isso aí é muito complicado, assim, não só pra mim, mas pra qualquer jogador que ele, ele se sente excluído, e na verdade eu tinha uma grande amizade, eu, eu, eu sempre, é, onde eu passei, eu tive um, uma grande amizade com os jogadores, tanto que hoje, né, Gabriel Paulista no Valência, eu sou padrinho do, do menino dele, e a gente conversa sempre, o Ezra tá no, tá no mundo árabe lá, e a gente, né, joguei com o ano de Vitória, a gente conversa, o Tiaguinho, joguei com o ano de Bragantino, a gente conversa, o próprio Alessandro, então, eu, eu nunca fiz, você falava, Joana, você tem, um inimigo, no futebol, nunca fiz, assim, nenhuma, uma inimizagem no futebol, então, sempre fui, uma pessoa, assim, bem relacionada, e amigo mesmo, obrigado pelos jogadores, eu, eu, então, eu tive, eu sempre fui muito querido, no meio dos jogadores, exatamente por isso, pela personalidade, de sempre estar, é, colocando o grupo pra cima, né, os clubes que eu fui capitão, e tudo, então, eu senti, assim, vamos dizer assim, eu tinha proposta, quando eu saí, é, do Benfica, pra ir pros outros clubes da Europa, e eu preferi retornar pro Cruzeiro, então, a expectativa era grande, de, de estar aqui, de poder ficar perto dos meus pais, da minha família e tudo, e tal, quando você chega, se, é, acontece algo que você, não tá planejado, então, realmente fugiu do meu controle, aí, eu, eu preferi pegar, e o meu passaporte, quando eu tinha, tava pra sair, né, aí, no dia que eu falei que, que eu não ia ficar mais, passou mais ou menos uns 20 dias, e eu recebo um telefone, e eu falei, olha, Giovanni, seu passaporte, eu tô saindo, não, tô de brincadeira, não, dentro de 20 dias, eu tô aqui em Belo Horizonte, então, com o passaporte espanhol, eu poderia voltar, e meu sonho era jogar na Inglaterra, e aí, eu contactei, um, nós contactamos um empresário, e o post, bom, da Inglaterra, queria me ver, só me ver, só, eu fui lá no posto, dois dias, acabei ficando 14 dias, eles ficaram doidos comigo, porque, eu tava na, no meio da temporada aqui, e eles estavam voltando, né, então, fisicamente, eu tava, muito bem, e aí, eu fiz o treino, o Rednap, que era o treinador, não, eu quero ficar com o Giovanni, então, no dia desse, fazer uma proposta, pra mim, pra mim ficar no, no posto, eu, já tinha 14 dias, que eu tava lá, e eu falei, eu, 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 e aí, no outro dia, adiando um pouco, aí, na descida, que eu ia pra Londres, eu recebi uma proposta do Mônaco, de, três anos de contrato, a gente tava descendo, pra ir, viajar pra Mônaco, pra assinar com o Mônaco, e, nesse meio caminho, é, o senhor Amadeu, um rapaz, tava com a gente, ligou pra ele, e o senhor Amadeu, é um português, que é, é empresário também, e aí, ele me levou, pra Manchester City, falou, não, pode ir direto, pra Manchester City, então, eu abri mão de um ano, de três anos, como Mônaco, pra ficar, é, na Inglaterra, porque eu senti paz, na parte de Deus, de ficar na Inglaterra, aí, eu fiquei um ano, no Manchester City, né, no meio da temporada, eu tava com, quatro, cinco jogos, três gols, é, meu princípio foi muito legal, porém, depois já não, por nenhum motivo, já passei a não jogar mais, não entendi, ninguém também entendeu porquê, no meio da temporada, o Lacoronha me queria, e o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain, fez uma proposta, pra mim, de seis meses, que era esses seis meses, que faltava pra Manchester City, pra mim, e ele falou, se ele me der um ano e meio, eu vou, porque eu vou tirar minha família da Inglaterra, pra ir pra aí, aí, acabou não fechando, e eu pedi eles, pra ir pro Deportivo Lacoronha, porque esse crime me dá um ano, de contrato, um ano e meio de contrato, desculpa, ia terminar essa época, mais uma época, aí, o Manchester City não quis liberar, aí, acabou essa época, né, quando acabou essa época, eu, eu fui pro RU, aí, eu tava aqui, o RU recém promovido, eles fizeram uma, uma proposta pra mim, e acabei, indo pro RU, o Manchester City, né, o Edson foi meu treinador, aprendi muito, também lá, a estrutura do Lundiara, eu tivesse me dado, essa oportunidade, Samuel, eu, eu acho, eu tenho certeza, que eu, que eu ia tornar, ídolo lá, porque a torcida, Samuel, eles tem um carinho tão grande comigo, porque nós ganhamos do Manchester City, depois de 18 anos, eu fiz o gol, nós ganhamos de 1 a 0, eu, eu tava aquecendo, eles gritavam o meu nome, eles chamavam o meu nome, eles queriam, cinco minutos de jogo, já gritavam o meu nome, então, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um respeito muito grande comigo, porque o meu princípio foi muito bom, pena que eu não joguei, se eu tiver jogado no Manchester City, a oportunidade, de jogar, sei lá, 30 jogos na época, no mínimo, eu fazia 15 gols esse ano, porque eu já tava, a cada jogo, sim, jogo não, eu tava fazendo gol, né, eu fiz o gol mais rápido do campeonato, né, eu fiz o, eu entrei no, no segundo tempo, 10 minutos, na estreia nossa, 10 minutos, contra o West Ham, eu fiz o gol também, nós ganhamos de 1 a 0, faltando 10 minutos, eu fiz o gol, então, eu já tava numa, numa, vamos dizer assim, é, numa crescente muito, muito boa, porém, depois, eu já não entendi por que mais, eu já não entrava mais nos jogos, né, porque também, uma das coisas que eu entendo, Samuel, porque eu vim é custo zero, então, Samuel, um jogador, imagina um jogador destaque, alguns jornais publicaram, sabe, Giovanni vem custo zero, e é um dos principais jogadores, do, do Manchester City, isso aí não soa bem, sabe, porque, na verdade, o que, movimento futebol é, é, na verdade, são as transações, né, então, realmente, depois, é, de alguns jogos, do oitavo, nono jogo, já não, entrava pouco tempo, às vezes não entrava, então, isso dificultou muito, aí, por isso que eu pedi para sair no meio do ano, e eles não deixaram, mas foi um clube, assim, que eu tenho, assim, uma, um carinho muito grande, que abriu as portas para mim, além da Inglaterra, né. Aí, voltando aí, no tema cruzeiro, você falou que ficou magoado com a saída, como que foram esses dois anos? Você foi um pouco prejudicado por lesões, né, mas, você acha que teve, você poderia ter tido mais oportunidades, o momento do time ali, 2006, 2007, não era tão positivo, o que você acha que faltou ali, nessa última passagem pelo cruzeiro? Ó, eu comecei muito bem, sim, porém, eu tive uma lesão, que essa lesão me prejudicou, acho que a lesão que mais me prejudicou, foi essa, na minha carreira, tive uma lesão de adutor, e essa lesão, eu, eu fiquei, dois meses e meio parado, e quando eu fui voltar, é, num alongamento, eu machuquei de novo, e aí eu voltei no, no último jogo, se eu não me engano, contra o Botafogo, de 2006 para 2007, quando eu voltei, eu, eu, eu tive a lesão no princípio de novembro, se eu não me engano, eu cheguei aqui, em agosto, treinei em setembro, setembro, outubro, dois meses joguei, e aí eu fiquei novento, todinho de jogar, e o último, é, se eu não me engano, o último jogo do brasileiro, de, de 2006, e eu machuquei, e aí eu, para recuperar, para 2007, eu, eu, na que eu cheguei no vestiário, eu assustei, que é uma bolha de sangue, assim, da minha, da minha coisa, e aí foi a lesão recidente, da mesma lesão, e eu, ao invés de sair do jogo, eu joguei mais 20 minutos, então, deu ruptura, é, quase total, é, do adutor, então, para o 2000, eu tratei, dezembro todinho, janeiro todinho, e aí, fui estrear, só depois que o mineiro, começou alguns jogos, então, não peguei a pré-temporada, e fiquei muito prejudicado, então, foi a lesão que mais me prejudicou, aí, quando começou, foi aquele jogo, que nós perdemos contra o Atlético, né, é, 4x2, se não me engano, não, 4x1, né, e, 4x1, é, então, aquele jogo ali, eu estava em campo, e, é claro, que a cobrança vem, né, nos jogadores mais experientes, então, eu, fui um dos jogadores que, que, tive essa parcela, assim, vamos dizer assim, de, de questionamento, e tudo, é, recebi até bem, né, porque, quando perde, a gente também tem que assumir, né, e aí, depois, veio o brasileiro, acabou, o mineiro, já não joguei o último jogo, esse me tirado do time, né, porque, Samuel, sempre tem um culpado, então, assumiu o outro treinador lá, e, sempre, tem um culpado, né, então, aí, agora, é o Giovanni, né, então, onze joga, mais o pessoal do banco, mais, é o Giovanni que, que é o, o responsável, então, me tirado do time, e eu não falei nada, fiquei tranquilo e tal, e aí, veio, começou, né, o brasileiro, e no brasileiro, que, eles me, me colocaram, para ter nada separado, entendeu, aí, que foi a situação, que eu, realmente, eu pedi para sair, foi uma convocação, contra o Grêmio, lá, e eu não fui convocado, eles me levaram de última hora, e aí, eu fui, falei que era o meu último jogo no Cruzeiro, que eu, não queria ficar mais, os jogadores, não, você não vai fazer isso não, eu falei, não, então, eu vou ir embora, e, aí, foi o último jogo, contra o Grêmio, eu acho que eu nem entrei no jogo, mas, eu pedi na volta, né, para a diretoria, para me liberar, que eu queria ir embora, e aí, encerrou o ciclo, né, com Cruzeiro, 2006, 2007. Giovanni, estamos caminhando aqui para o final, mas, antes, eu queria abordar com você, o tema seleção brasileira, que você jogou muitos jogos, na categoria de base, chegou a ser convocado também, para o profissional, se não me engano, queria que você relembrasse também, como que foi, esse período, né, que você, você jogou com tantos craques, né, tanto na base, quanto no profissional, como que era o convívio, como que foi para você, o que você levou, de aprendizado, né, da base da seleção brasileira, e se você acha que poderia ter tido mais oportunidades, ao longo da sua carreira, na seleção principal? É, Samuel, é algumas coisas que acontecem na vida da gente, que às vezes a gente é bom, a princípio, e depois acaba não sendo tão bom, né, eu tive uma passagem pela Sub-15, 17, 20, a seleção olímpica, na Sub-23, e a principal, então eu, eu fui um privilegiado de ter jogado, em todas as seleções do Brasil, o Ronaldinho Gaúcho, é um dos que nós, o Fábio, né, goleiro do Cruzeiro, ex-goleiro do Fluminense, nós tivemos essa trajetória, junto, desde o Sub-15, até a principal, jogando junto, então eu joguei com grandes jogadores, eu peguei a seleção principal na Copa Média 2001, e nas eliminatórias de 2001, para ir para a Copa de 2002, faltavam duas convocações para mim estar naquela Copa do Mundo, peguei Romário, né, peguei, é, Mauro Silva, peguei Roberto Carlos, peguei, Roque Júnior, peguei Edmilson, Edmundo, é, Júnior, lateral esquerdo, tão, né, grandes jogadores que, que eu tive essa oportunidade, Jardel, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, tive essa oportunidade de, de jogar juntos, porém, eu, eu tinha já, jogado pela seleção, né, então, quando eu recebi, o passaporte espanhol, que eu poderia jogar pela seleção espanhola, seleção espanhola, em 2007, não tinha tanta, vamos dizer assim, tanta projeção nacional, como, depois que veio essa turma aí, né, e nesta, Chave, Busquê, Piquet, Sérgio Ramos, então, nessa época, eu poderia estar na seleção espanhola, tá entendendo? se fosse o caso também, eu poderia ficar na seleção portuguesa, porque eu fiquei lá quatro anos, mas um ano eu tinha direito a passaporte português, e eu tinha mais um ano de contrato, eu poderia, poderia também ter jogado pela seleção portuguesa, e até, ter uma facilidade a mais, de ir para o mundial, né, de seleções. Outra coisa, eu fiquei lá na Inglaterra três anos, eu poderia ficar mais um ano, dois anos, né, que eu tive até a proposta de ficar, e também para naturalizar e jogar na seleção em inglês, só que, porém, eu já tinha jogado na seleção brasileira, né, e para mim foi um privilégio, claro, mas o único sonho, Samuel, que ficou por realizar, é ter ido no mundial, estava duas convocações no mundial de 2002, não fui, né, fui para as Olimpíadas de 2000, em Sydney, na Austrália, eu vou me dizer assim, perdi a oportunidade de ser campeão do mundo, e mais a minha carreira, Samuel, assim, Deus sabe de todas as coisas, né, aquilo que é para acontecer, aconteceu, né, tive a felicidade de representar essa nação, porque não é para qualquer um, né, de poder fazer parte, né, de todas as seleções de base, de ter dado o meu máximo, esse tempo que eu fiquei, né, na seleção brasileira, é uma única coisa, assim, que fica que gostei nessa mão, de poder ter disputado uma Copa do Mundo, que é um dos maiores eventos do mundo, ou se não, o maior evento do mundo, então, mas fui na Copa América, fui na, nas eliminatórias, né, para a Copa do Mundo, então, né, eu tive a felicidade, de poder ter o Filipão como treinador, de ter o Ronald Koeman, de ter o Van Gaal, de ter o Marco Aurélio, né, o Vantuiu Rodrigues também, que foi meu técnico, o Ney Franco, né, o Dalton, que acabou falecendo, foi meu primeiro técnico, no Cruzeiro, né, o Wagner Bernazzi também, no Vitória, o Phil Brown, então, o Milagres do América, então, eu tive, assim, grandes treinadores, treinadores, né, o Ericsson, no Manchester City, né, então, eu tive grandes treinadores, então, assim, eu fui um privilegiado, de poder, ter aprendido com cada um deles, esses clubes também, que eu passei, passei no Rua da Inglaterra também, no qual que, as pessoas têm um carinho muito grande, fiquei dois anos lá, e escrevi meu nome na história do Rua, então, realmente, Vitória da Bahia também, não posso deixar de falar, que foi um clube, assim, que marcou a minha vida, e Bragantino, no qual eu encerrei, também fiz uma grande amizade lá, né, o presidente também, tem um carinho muito grande por ele. Bacana. Ô, Giovanni, e você tem acompanhado os Jogos do Cruzeiro agora, nesse, em 2022, nessa última temporada, você acha que o time tem, com as contratações que têm sido feitas também, tem qualidade, digamos assim, para se manter na Série A de 2023, o que você projeta aí, do próximo ano do Cruzeiro, e como que você vê também, chegada do Ronaldo, né, o trabalho do Pesolano? É, eu gosto muito do Pesolano, da forma dele, né, de conduzir, um treinador que está ali de fora, que joga com o time, gostei muito dessa, dessa performance na Série B, está chegando alguns jogadores, eu, assim, não tenho acompanhado muito, mas eu vi que essa semana passada, chegou alguns jogadores, e claro que tem que contratar, e na verdade, Samuel, nós estamos muito próximos do Campeonato Mineiro, que vai ser uma base com o brasileiro, né, então, vamos dizer assim, os que estão chegando, alguns já estão saindo também, vai ter que reformular, no mínimo aí, do time titular, deve ter, sei lá, pelo que eu estou vendo aí, uns quatro ou cinco jogadores, que vão jogar, os outros vão vir, né, para compor aí, e tem esse Mineiro aí, para acertar o time para o brasileiro, o brasileiro é totalmente, Série A é muito complicado, em termos de, de uma disputa, Série B é um time que, na verdade, se ele embala e faz um gol, para reverter esse placar, é muito difícil, Série A é totalmente diferente, o jogo é mais, é mais jogado, a qualidade, né, técnica é maior, então, o Cruzeiro tem que preparar, muito bem, né, para, realmente, fazer um bom trabalho, nesse primeiro ano, né, de Série A, para, no segundo ano, já, estar pensando aí, né, no Libertadores, né, no título brasileiro, eu acho que esse ano, é realmente, montar um time, é, bom, ajeitar tudo direitinho, para poder fazer, né, um bom trabalho, nessa Série A, e quem sabe, ali, ficar ali, intermediário, até, uma, uma Libertadores, se for campeão, nessa, melhor ainda, a gente fica, é, muito feliz, mas, é montar o time, com cuidado, com, com paciência, porque a Série A, é, totalmente diferente, da Série B, bacana, para a gente fechar agora, então, Giovanni, tem um quadro que, chama Pinga Fogo, e são perguntas mais curtinhas, você tenta responder, a primeira coisa que vier na cabeça, vamos lá, então, Pinga Fogo, com o Giovanni, Giovanni, o melhor marcador, que você enfrentou na carreira, o melhor marcador, o melhor zagueiro, ou o zagueiro, mais difícil de passar, ou o lateral, né, que você jogava, mais na ponta também, ah, que mais, vamos colocar aí, o Juno Baiano, os maiores craques, que jogaram do seu lado, esse aí, aí tem muito, é, Miller, Ronaldinho Gaúcho, Riquelme, e Nesta, e Rimbaud, o melhor técnico, o melhor técnico, que teve na carreira, Camacho, o Zé Antônio Camacho, os melhores amigos, que fez no Cruzeiro, no Cruzeiro, Marcos Paulo, Ricardinho, Cleve Monteiro, Fábio, Gomes, no Cruzeiro tem muito, o gol mais bonito, da carreira, mais bonito, o Roussit, nós ganhamos do Arsenal, de 2 a 1, é, o que você mais aprendeu, na Europa, mais aprendi, na Europa, foi, a, o profissionalismo deles, o seu, o título mais especial, da carreira, Copa do Brasil, 2000, imaginei, o, o companheiro, mais resenha, que você teve, o cara mais engraçado, ali do vestiário, o mais resenha, que eu gostava muito, é o Jackson, e o mais mala, teve algum, até que mala, eu não peguei não, sabe, e se ele fosse mala também, a gente, colocava aí, no lugar dele, ele ficava bem tranquilo, o clube que torcia na infância, eu gostava de São Paulo, e, você faria alguma coisa diferente, na carreira, olhando para trás, eu seria mais profissional, muito mais profissional, do que eu fui, Perfeito, é isso então, Giovanni, te agradecer novamente, pelo tempo disponibilizado, foi um prazer, conversar com você, foi muito bom mesmo, relembrar, todas essas histórias, Beleza, um grande abraço, Deus abençoe você, Muito obrigado, para você também, para todo mundo, que está assistindo a gente, fica aqui, meu agradecimento, você que chegou até aqui, um abraço, e até a próxima, isso foi o Por Onde Anda, com Giovanni, ex-Cruzeiro e ex-América. Obrigado.